E o Rio Grande em movimento está de volta e agora a gente fala sobre um assunto que preocupa toda a população. Como a gente mostrou no bloco anterior, parte do Hospital Femina pegou fogo neste final de semana. Felizmente ninguém se feriu e agora a polícia está investigando o que pode ter acontecido. Mas o grande problema é que o Hospital Femina não tinha PPCI e é sobre isso que a gente conversa agora com o Tenente Coronel Eduardo Estevam Rodrigues. Muito boa tarde. Tenente Coronel, comece explicando para nós o que é o PPCI. Boa tarde. Nós temos que ter a ideia de que o PPCI é um procedimento, um processo administrativo que deve ser encaminhado pelo proprietário responsável pelo uso daquele estabelecimento. E esse processo ele termina com a concessão do Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio. O Alvará, ele sim é a licença que garante que o poder do Estado, o poder público, garante que os requisitos mínimos de segurança contra incêndio foram atendidos naquele estabelecimento. Então o PPCI, ele tem alguns requisitos formais, alguns procedimentos formais que devem ser encaminhados obrigatoriamente pelo proprietário da edificação. E lá consta, dentre todos os procedimentos, além dos laudos técnicos, além das plantas, além das medidas de segurança que devem ser adotadas, consta também os responsáveis, como o responsável técnico, que é o engenheiro ou arquiteto contratado para projetar e executar essas medidas de segurança, como também o responsável pelo uso, ao qual ele fica sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar. Então, quando nós falamos que a edificação, o estabelecimento, aquela atividade, ela tem o PPCI, não quer dizer que tem a licença. Ter o PPCI quer dizer que está encaminhando os procedimentos, estão sendo projetados e executados para que seja concedido o alvará, que sim, esta é a licença. Neste PPCI, então, constam, de acordo com a legislação, todas as medidas de segurança que devem ser adotadas. Saídas de emergência, alertas através de detecção e alarme, planos de emergência, a brigadistas, treinamento de pessoal com brigadistas, bombeiros civis e, dentre outras medidas, instalações hidráulicas, extintores de incêndio, tudo o que deve ser colocado, instalado, implementado nessa atividade. Lembramos que a legislação, ela estabelece os requisitos mínimos de segurança contra incêndio. Quem analisa, o responsável técnico que analisa todo o projeto a ser realizado e a execução, ele pode sim, verificando riscos específicos em atividades peculiares como hospitais ou outras atividades, escolas infantis, por exemplo, casas geriátricas, elas detêm riscos muito peculiares, muito específicos. E esses devem ser tratados e, muitas vezes, eles não estão contemplados nos requisitos mínimos pela especificidade da atividade. Então, isso cabe aos dirigentes, aos gestores e, também, aos responsáveis técnicos, implementar todas as medidas cabíveis. O hospital deveria ter, então, o PPCI, né? Quem é que fiscaliza isso? Sim, os hospitais, os hospitais, eles devem ter o alvará de prevenção e proteção contra incêndio. Deixamos bem saliente que as prefeituras municipais é que são as detentoras do poder de dar as licenças de funcionamento ou as cartas de habitação, mais conhecido como os habítese, né? O habítese e a licença de funcionamento é de responsabilidade de competência da administração municipal. E, para que ela dê essas licenças, né? Dentre todas as regulamentações da própria administração, também existem as legislações de segurança contra incêndio, de vigilância sanitária, entre outras, né? Licenças ambientais que devem ser cumpridas como pré-requisitos para a licença de funcionamento. Então, a segurança contra incêndio, que é, então, de competência de licenciamento e fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar, ela é uma licença intermediária e obrigatória para que se tenha licença de funcionamento. Isso está previsto na legislação. Os proprietários, os gestores, eles são inteiramente responsáveis em tomar as providências cabíveis para a regularização e as licenças. No caso de qualquer edificação, estando incluindo os hospitais, né? A maioria dos hospitais, eles são prédios ditos, enquadrados como prédios existentes. E a lei estadual, ela estabeleceu, a partir de 2013, quando ela foi publicada, o prazo de seis anos para que os prédios existentes se regularizem. Se regularizem, há nova legislação. Então, já fica o alerta, não só para os hospitais, mas para todas as demais edificações, estabelecimentos, que em dezembro de 2019 encerra esse prazo de adaptação dos prédios que já estavam funcionando quando da publicação da lei 14.376, 2013. Esse alerta é muito importante porque, a partir de então, os prédios que não possuem nessa regularização, eles já estarão cometendo infração. Pois é, não tem como esquecer, né? A tragédia da Boate Q, há seis anos atrás. E mesmo assim, muita gente ainda não se conscientizou, principalmente os proprietários, né? Nós temos que tirar a ideia de que segurança contra incêndio é custo. Segurança contra incêndio, ele é investimento. Colocar as medidas de segurança dentro da edificação faz com que dê condições de saída segura para as pessoas que estão utilizando o prédio. Então, nós temos que encarar, nós temos que ter a certeza, e isso tem que já ficar enraizado na cultura da sociedade, de que é muito importante, quando acontecer, ter o alvará, melhor dizendo, ter o alvará de prevenção e proteção, não quer dizer que não ocorra um incêndio. Medidas de segurança, elas são feitas para minorizar o impacto. Então, o incêndio pode acontecer, até porque é utilizado por pessoas, né? Tem as questões de manutenção que também são de responsabilidade do proprietário, que devem ser tomadas, instalações elétricas, afins, equipamentos, outros, né? Mas que caso ocorra um incêndio, ele seja debelado de forma rápida, por pessoas treinadas com os equipamentos do prédio e principalmente que as pessoas sejam alertadas em tempo e consigam sair. Principalmente em atividades específicas, como hospitais, por exemplo, em que é necessário plano de emergência, pessoas treinadas e elevadores de emergência ou rampas para conduzir essas pessoas. Nós temos pontos nevrálgicos em hospitais, que são as UTIs, as UTIs, quer sejam as tradicionais ou a neonatal, e temos também os blocos cirúrgicos, onde demanda tempo para a saída dessas pessoas. E isso tem que ser contabilizado na segurança, na segurança de todo o conjunto, de todo o complexo. Nesses locais ou até mesmo em casas noturnas, o que as pessoas precisam chegar e analisar? É saída de emergência? O que é? O primeiro ponto das pessoas que simplesmente vão frequentar o local é verificar a saída de emergência. Nós temos que ter a ideia, quando nós entramos num local desconhecido ou que nós não temos o hábito de frequentar, é primeiramente saber como é dado o alerta, verificando, e verificar as placas de saída, verificar as rotas de saída. De uma forma rápida, mas ter a identificação que por onde nós vamos sair muitas vezes, e isso é uma questão do funcionamento do comportamento humano, que nós tendemos a sair pelo mesmo lugar que nós entramos, por onde nós conhecemos. Mas as saídas de emergência muitas vezes estão sinalizadas muito próximas de nós e nós não percebemos isso por não dar atenção a essas medidas de segurança que existem. Nós temos exemplos, e aqui foi medido, nós temos exemplos desse estúdio, onde tem sinalização de saída, onde nós vemos aqui muito material de revestimento, inclusive espumas. Isso, toda a legislação prevê a aplicação desse revestimento certificado, como um exemplo que eu estou sendo dando aqui, certificado para reação ao fogo, porque ele pode não dar o tempo necessário para sair da segura caso aconteça um incêndio. Onde nós temos fontes de calor, onde nós temos materiais elétricos, equipamentos ligados à eletricidade, e onde nós temos pessoas utilizando o seu dia a dia e até de forma desavisada, muitas vezes, nós temos uma receita muito propícia ao incêndio. Em condomínios, por exemplo, tem uma porcentagem de moradores que tem que fazer algum curso destinado a saber lidar com extintores, algo do tipo? Sim, a legislação prevê que em condomínios, todas as pessoas que trabalham nesse condomínio, quer seja zelador, portaria 24 horas, se houver, pessoas que trabalham na limpeza, essas têm um treinamento básico. Mas também moradores, é interessante que os moradores também tenham, passem por um treinamento, até porque são locais que muitas vezes nós, a residência é um local que muitas vezes nós relaxamos ao entrar na residência. É um local onde não há aquela atenção como há no nosso local de trabalho, por exemplo. Na residência, nós entramos, relaxamos e muitas vezes também dormimos. E esse nível de atenção reduzido é que faz com que muitas vezes ocorram tragédias. Lembrando das questões residenciais que as instalações elétricas, principalmente nas edificações, nos prédios mais antigos, ela tem que ser constantemente revisada, porque as edificações muitas vezes são construídas nos anos 80, 90 e os equipamentos modernos de hoje, com potência muito maior do que as instalações elétricas da época, tem que ser compatibilizadas. Da mesma forma, nos condomínios, já que estamos nesse assunto, nós temos que dar muita atenção às instalações de gás. Nós temos que ter responsáveis técnicos contratados para que se faça a instalação correta, predial de gás, para que não haja vazamentos, como aconteceu um acidente. Nós temos aí acidentes no próprio Rio Grande do Sul e recentes de explosão de apartamentos por vazamento de gás. Extintores, são dois tipos de extintores. Como saber, para quem está nos assistindo em casa, pegou fogo, qual que eu tenho que usar? O extintor de incêndio, ele é caracterizado por um rótulo à frente e que ele diz, através de figuras, chamados pictogramas, mas são, na verdade, nada mais são do que figuras que identificam se pode usar ou não em eletricidade, em combustível ou em madeira, materiais corriqueiros. Tradicionalmente, agora está sendo modificado, a maioria dos extintores já contemplam todas as classes de incêndio, mas fiquem alerta. Por exemplo, nós temos extintores de água pressurizada. Este tipo de extintor, ele não pode ser usado em materiais ligados, em equipamentos ligados, em eletricidade. Então, só fiquem atentos, devemos ficar atentos para a utilização dele. E tem prazo de validade sempre os extintores, né? Se alguém vê o prazo de validade vencido em algum local público, tem como denunciar? Denúncia feita para os bombeiros? Anualmente, os extintores têm que ser recarregados, mas eu vou um pouco além. Nós não temos que pensar só na recarga dos extintores, que são obrigatórias. Nós temos que pensar na manutenção rotineira de todos os equipamentos de segurança e equipamentos e instalações do prédio. Instalações elétricas do prédio, instalações de gás do prédio, também ar-condicionado, que agora está em voga esse assunto, né? Instalações de ar-condicionado, se elas estão compatíveis com a instalação elétrica, né? Também temos que pensar na manutenção da bomba hidráulica, dos hidrantes, do sistema de alarme, se ele está funcionando e se os detectores, caso sejam instalados, eles estão em dia, porque eles também têm validade, né? E tudo isso é em ter a responsabilidade do proprietário. Há uma correlação, muitas vezes, de que a responsabilidade é do poder público. Não. O poder público, ele age na infração, sem dúvida. Ele age na notificação, ele age na fiscalização, mas a responsabilidade em providenciar a segurança dos que frequentam o seu estabelecimento é do proprietário. Então, nós temos que deixar claro isso. A responsabilidade criminal, a responsabilidade administrativa, ela é de quem está colocando o estabelecimento e fazendo com que pessoas venham frequentar. E o Corpo de Bombeiros Militar, ele age, como qualquer órgão público de licenciamento, ele age como a intermediação para que se cumpra a legislação e se faça, então, a devida fiscalização no cumprimento e também notificação dos seus infratores. Fiscalização e licenciamento. Essa é a missão do Corpo de Bombeiros Militar. Voltando a falar, então, do PPCI. O PPCI também tem um prazo de validade? Sim. O PPCI, ele é dividido em duas fases. A primeira fase é a análise. O processo, ele é verificado, como a gente diz, no papel, primeiramente, no projeto. Algumas peças fundamentais são verificadas para que se diga que está cumprindo a legislação e pode ser executado. Após essa aprovação prévia, não é o Alvará, é uma aprovação do processo, ele pode ser executado. Então, sim, desta forma, o responsável técnico, ele implementa todas as medidas de segurança no prédio. A partir disso, é solicitada a vistoria, o Corpo de Bombeiros vai até o local, faz a vistoria, estando tudo de acordo com o que foi aprovado, então é emitido o Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio. É desta forma que se faz o processo. Por isso que eu volto a afirmar. Dizer que tem PPCI, ok, representa que estão tomando as atitudes necessárias para o licenciamento, mas não quer dizer que os requisitos estão todos implementados para ter o Alvará. E eventos grandes, como os shows, até o rodeio mesmo de Porto Alegre também precisa do PPCI e do Alvará, é isso? Todas as edificações, áreas de risco de incêndio e todos os eventos temporários têm que ter o licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar. Isso está previsto em lei. Últimas dicas, então, para quem está nos assistindo. Eu gostaria que toda a sociedade tivesse a noção, primeiramente, que nós não esqueçamos que tragédias aconteceram, tanto no estado do Rio Grande do Sul como no território brasileiro, de que também, então, a segurança contra incêndio está sendo demonstrada, que ela não é custo, ela é investimento para salvaguardar o maior valor, que é a vida, e que o plano de prevenção e proteção contra incêndio, mais do que papel, como nós muitas vezes dizemos, ele é um processo que garante que requisitos mínimos estão sendo implementados. E, mais do que isso, por fim, dizer que a lei estabeleceu seis anos, prazo razoável, para que todas as edificações, a partir, então, da publicação, elas se regularizassem. E esse prazo, ele encerra em dezembro de 2019, quando todo o estado, em tese, deve estar regularizado perante a licença em segurança contra incêndio. Então, concito a todos para que, dentro desta consciência coletiva de segurança contra incêndio, nós busquemos o licenciamento, mas não como mais um papel a ser buscado, e sim como a segurança a ser dada às pessoas que vão frequentar o seu estabelecimento. Quem ainda tem dúvida? Quem que deve procurar? Deve procurar direto o Corpo de Bombeiros? Deve procurar a Prefeitura? Dúvidas sobre o plano de prevenção, nós recomendamos que procurem um profissional especializado, nós chamamos de responsável técnico, um engenheiro, um arquiteto, que ele, sim, vai realizar essa avaliação, vai ser contratado, ele realizará, então, todo o projeto e execução, mas encaminhando isso ao Corpo de Bombeiros Militar, a quem compete aprovar este processo. Perfeito, muito obrigada. Então, Tenente Coronel Eduardo Estevam, muito obrigada pela participação. E logo em seguida, a gente fala sobre futebol, sobre a dupla Grenal com João Batista Filho. Então, fique aí que a gente já volta.